Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de ações culturais de resistência e do fomento do pensamento crítico e da arte, como a segunda amostra do cinema russo que vai acontecer na Casa de Cultura Mário Quintana. Um grupo que resiste está de aniversário, os 25 anos da Companhia Caixa do Elefante de Teatro de Bonecos. Tem ainda o som de Pedro Borghetti, Rafa Costa e Rafael Maia, com o show Nós, música autoral aqui no Estação Cultura. Nós começamos o programa com a presença do professor da URGS, Francisco Marshall e fundador do Estúdio CRIU, Instituto de Arte e Humanismo. Também está aqui o bonequeiro e diretor da Companhia Caixa do Elefante, Mário de Balente. Tudo bem, Chico? Prazer te receber aqui. Não vai, Noutinho, que alegria te reencontrar. E quais são as ações do Instituto para este final de ano? Olha, nessa semana o show Mar de Dentro do Rodrigo Nassif, que é um grupo de jazz, ele é um criador no violão importante, tem esse grupo de jazz, uma linguagem própria, muito bonita, é um show quinta-feira, dia 24. Eu realizarei lá o evento máximo a cada mês do Estúdio CRIU, que é o Banquete CRIU. Esse mês será Orfeu e Eurídice. Então, um herói que vai às profundezas do rádio e volta. Nós, que agora estamos nessas profundezas, temos que achar o caminho para sair. Então, ali há metáforas da arte, da superação e da beleza da memória cultural impressionantes. E, sobretudo, Noutinho, no fim do ano há um período difícil para a produção cultural, porque há o chamado estrelas natalino. Então, nós nos concentramos mais em atividades musicais, shows, concertos, atividades de formação. Mas estamos no momento final de um seminário muito instigante, muito promissor, a academia-seminário, a reinvenção da produção cultural, com o qual trouxemos convidados internacionais de grande relevância para animar uma atualização daquilo que é decisivo para o nosso cenário social, cultural, como no contexto econômico, de linguagem, de mobilização, de possibilidades contemporâneo, reinventar a produção cultural. Como é que isso pode ser feito, Chico? Olha, há hoje um caminho pródigo, que é a mobilização comunitária. aqui está o caso do teatro de bonecos, que será inaugurado na Vila Flores. A Vila Flores é um dos principais cenários hoje que evidencia como a economia criativa se dissemina com um conjunto de relações cooperativas que produzem um grande crescimento social, cultural e econômico. e elas podem ser acopladas às políticas tradicionais, inclusive, de incentivos fiscais. Para compreendermos isso, bem de perto, na semana que vem, será aqui a Solanda Steckelberg, que bolou um projeto extraordinário em Minas Gerais, ela vem de Belo Horizonte para participar desse seminário, em que a Unimed local organizou o potencial de contribuição da categoria dos médicos de Minas Gerais e ela fez o aporte para os projetos culturais com incentivos. Então, há um misto de mobilização comunitária, empresarial, agenciamento que mandou 4 milhões para os projetos culturais de Belo Horizonte, algo que aqui seria comemorado com grande festa. Bem como há uma necessidade de maior profissionalismo, rigor, conhecimento do método, dos conceitos. Para isso que nós desenvolvemos, eu, o Vitor Ortiz, Pedro Long, uma equipe de conteúdo. E na semana que vem, há os três encontros que darão encerramento a esse seminário, com inscrições abertas e realmente uma discussão muito interessante. A propósito, Miltinho, essa discussão vai ao coração do que hoje nos aflige. Nós precisamos juntar energias de sobrevivência. Pois é, Chico, a gente, a TVE, o Estúdio Crio tem sido parceiros, assim, desde que o Estúdio Crio começou, né? E é o momento de buscar alternativas mesmo, né? Olha, estamos provocados pelo ataque que foi desferido contra a cultura, a ciência, a civilização no Rio Grande do Sul. Não acredito que seja possível o Estado sair da crise em que se encontra sem o concurso, sem a utilização intensa e criativa de tudo que há em ciência, em conhecimento técnico, em arte, em cultura, e que isso seja disseminado pelos meios de comunicação que temos. Então, não é possível imaginarmos uma solução para esse impasse atual exatamente liquidando o que é a reserva de potencial. E também infundindo um clima de terra arrasada, de desânimo, que não pode, de maneira alguma, ser imposto à população, aos artes criadores, aos cientistas, aos educadores desse Estado. É por isso, Noutinho, que eu trouxe e te entrego aqui uma rosa vermelha como símbolo dessa resistência com alma, com sangue, com inteligência, que todos nós, da área cultural, da área acadêmica, da área científica, da criação, temos que realizar nesse ponto. Em primeiro lugar, para esclarecer às autoridades que propuseram essas medidas, de que essas medidas, primeiro, não atacam causa alguma da crise, segundo, não prometem solução permanente, apenas um paliativo irrisório, terceiro, atacam fundamentos da civilização. Não é possível vivermos sem os fundamentos da civilização. E eu temo que a invasão bárbara venha a querer privatizar também o Marx, a biblioteca pública, a OSPA, com a alegação de que não dão lucro, ou estão provocando despesa que pode ser trocada por moeda de troca de hoje em dia, brigadiano. Então, todas as atividades culturais que o Estudio Clio faz, que a comunidade artística faz, que os artes criadores fazem, é prova do bem social disso que realizamos. Produz paz, produz inteligência, produz conhecimento, produz desenvolvimento, integra virtuosamente uma cadeia econômica pródiga, muitos empregos, recursos fiscais, logística, design, alimentação, educação, não podemos jogar pá de cal sobre o potencial criativo de renovação do Estado. Então, aos colegas da TVE, venho aqui infundir uma posição, uma motivação, para que possamos esclarecer, em primeiro lugar, os homens políticos que, agora, se ocupam dessa matéria, tentemos persuadi-los da simples inoperância, da inviabilidade do que foi proposto, da irracionalidade do que foi proposto, para que sejam arquivadas essas medidas. Chico, obrigado por essa parceria e essa força aqui no Estação Cultura. Fica com a gente aqui, porque daqui a pouco nós vamos conversar, então, sobre o aniversário da Companhia Caixa de Elefante, mas antes, você consfere o trabalho da Dione Veiga Vieira, ela que está no nosso quadro Fotógrafos do Mundo. Dione Veiga Vieira é artista visual e vive e trabalha em Porto Alegre. Ela se utiliza de vários meios, com foco em instalação, fotografia e vídeo. É graduada em Letras e especializada em Artes Visuais, ambas pela PUC do Rio Grande do Sul. A fotografia tem sido importante para ela desde muito cedo. Seu pai costumava fotografar todos os eventos cotidianos da família. Quando ela começou a se interessar por pintura e desenho, ainda na adolescência, nunca deixou de fotografar e manter uma câmera fotográfica sempre junto. Quando saía, fotografava tudo o que achava importante registrar. Para ela, com uma câmera, é possível propor diferentes narrativas ou histórias, inventar um outro lugar. Foi indicada por três vezes ao Prêmio Assorianos de Artes Plásticas. No período entre os anos de 1989 e 1992, residiu na Alemanha, onde teve ateliê na Cidade das Artes, espaço cultural mantido pela Prefeitura da cidade de Colônia. É fotógrafa da agência Get Images, do Reino Unido, desde 2009. Tem participações em exposições na Alemanha, Colômbia, Reino Unido e inúmeras outras pelo Brasil. Possui obras em acervos públicos, tais como o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Pinacoteca Varão de Santo Ângelo, da URGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Pinacoteca Aldo Locatelli e Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Completar 25 anos dedicados à pesquisa na arte e na cultura, diante de um campo cada vez mais mercadológico, é motivo de aplausos sempre. E é o caso da Companhia Caixa do Elefante, que está de aniversário, e o Mário Debalente é um dos criadores do grupo Tudo Bem, Mário. Parabéns. Tudo bom, obrigado. Mário, 25 anos fazendo teatro, teatro de bonecos, e ganhando reconhecimento tanto de todo o Brasil, quanto o reconhecimento internacional, porque o trabalho de você já circulou pelo mundo, né? Por onde é que vocês já estiveram aí? Como é que foi todo esse momento de trabalho? Bom, primeiramente, a Caixa do Elefante surgiu de uma necessidade de pesquisar várias formas do teatro de animação. Tem um ponto na minha história, quando eu vim para Porto Alegre, saindo da Faculdade de Educação Artística de Rio Grande... Lá na década de 80, a gente conhecia naquele momento... É, na década de 80, a gente fazia o Antônio Chimango. Eu fui com um espetáculo para um festival em São José do Rio Preto, um espetáculo do Nestor, que a gente voltou até a fazer os bonecos do Pequeno Príncipe. Nessa é uma série. É, isso foi já há 25 anos atrás. Então, a gente chegou nesse festival e eu participava como ator também e tinha vários bonecos no festival. E aí, na hora da premiação, o espetáculo estava muito cotado, veio vários prêmios e veio prêmio para os bonecos. E não veio prêmio para mim como ator. Aí eu me senti traído pelos bonecos. Eu disse, pá, os bonecos que eu estou fazendo, eu que estou manipulando, me passaram a perna. E aí eu voltei de lá com... Ah, se esses bonecos estão chamando a atenção, eu tenho que parar para ver o que está acontecendo. Por que a minha energia está aqui, está chamando tanto a atenção? Eu já tinha trabalhado muito em programa de televisão e comerciais e coisa. Então, que a gente começou a... Eu sempre dei muita oficina de teatro de bonecos. Aí eu convidei o Paulo Ballardin e o Benhur da Laporta. E a gente fundou, então, a Caixa do Elefante. E a gente já começou, já, com um cenário grande e com ideias de correr mundo. Então, já direto, já, no primeiro espetáculo, já estava indo para o Uruguai, já estava indo para a Argentina, já estava... A nossa visão era correr mundo, sair para fora e conhecer. Mário, e agora, então, 25 anos, com uma comemoração no próximo sexta-feira, né? Sexta-feira. Na verdade, a fundação foi dia 26 de maio. Foi quando estreou o primeiro espetáculo na Bruno Kiefer, né? Mas a gente levou todo esse ano porque termina o projeto da Petrobras, de patrocínio. Então, a gente tem o lançamento do catálogo dos 25 anos, né? Então, tem ali tudo o que a gente fez nesses 25 anos e também a lista de todas as companhias que a gente trabalhou, né? Que são muitas, a gente trabalhou praticamente para todos os grupos de Porto Alegre. Irene Britsky, Nestor, Camilo, Estravaganza, todo mundo. A gente fez bonecos para, em algum espetáculo, a gente introduziu alguma técnica, alguma estética de teatro de animação. E como é que vai ser esse evento de sexta-feira? Sexta-feira vai ter a inauguração do Teatro do Abelardo, no Vila Flores, que é uma sala nova de 50 lugares. Uma sala pequenininha, linda, com iluminação, som legal, assim, confortável. Tem o lançamento do catálogo. E depois tem a exposição, a abertura da exposição de fotos, vídeos e bonecos. E depois tem uma festa bem legal com cerveja, bebida, bolo e uma banda, as Três Marias, que vão tocar, que também são bonequeiras e que tem um repertório muito legal. Legal, Mari. Muito obrigado pela sua participação aqui. Ah, tá? Em relação às viagens, a gente viajou já por Itália, França, Espanha, Canadá e, sei lá, por todos os países que pintou convite. Coisa boa. E esse é o papel da arte, de circular e fazer pensar, enfim, divertir e... Não, e fica também a nossa solidariedade à TVE. A TVE sempre foi muito importante na nossa trajetória, registrar o nosso trabalho. Muitas pessoas veem no interior o trabalho que a gente faz através da TVE. Então, eu acho que é importante que esse espaço se mantenha. Ele é um espaço fundamental. A gente não consegue mídia em outros programas de televisão para falar da nossa cultura, para falar do nosso trabalho e mostrar o que a gente faz. E a TVE sempre esteve aberta, com suas portas abertas, e ela é fundamental. Então, essa crise que a gente está passando, a gente precisa solucionar ela e eu acho que é muito importante mantê-la funcionando. Obrigado, Chico, também pela tua participação. Sabe, minutinho, tem um minutinho? Claro. Há uma premência hoje com a questão da segurança pública e da violência. Comentava com o Mário. Eu conheço documentação muito recente, consolidada, demonstrando cabalmente como teatro na escola, teatro comunitário, vida artística intensa e disseminada, reduz vertiginosamente os índices de violência. Permite catarsis, aquela força purificadora que Aristóteles definiu na poética, como purgar as coisas, as tensões, as angústias. Representação de identidade, diálogo, produção cooperativa por algo positivo. Então, é preciso entender que o potencial da arte também atua diante de outros problemas, como esse gravíssimo que vivemos hoje e outros também desse cenário. Então, fazemos a arte por encanto dos que apreciam, para a beleza, enfim, pela experiência em si, que já é uma finalidade nobre, não precisaria outra, mas sabemos que isso tem um efeito social muito urgente e eficiente. Então, vamos usar esses recursos também como política pública, não jogá-los no arquivo. Mário e Chico, obrigado pela participação de vocês. O Estação Cultura faz agora um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre a segunda edição da Mostra de Cinema Russo, organizada por entidades estudantis como o UGIS e o MESSA. Mas antes, tem música aqui na Estação Cultura com som autoral de Pedro Borghetti, Rafa Costa e Rafael Madruga. Eles apresentam nesta quinta o Show Nós, aqui em Porto Alegre. É com vocês, pessoal. Amar Que separe e une Abençoe e pune Ninguém pode controlar Amar Fonte de toda a vida Não há como ter medida Impossível de parar Amar É Navegar na emoção E chegar no coração Para nele ancorar No remanso Ou na maré Amar Fonte de toda a vida Ninguém pode controlar Amar A fonte de toda a vida Não há como ter medida Onde amor Amar Amar é Navegar na emoção E chegar no coração Para nele ancorar No remanso Ou na maré Amar é Navegar na emoção E chegar no coração Para nele ancorar No remanso Ou na maré Amar é O que pode nos levar Onde há amor O Estação Cultura segue agora falando de cinema, com uma mostra de cinema russo realizada por estudantes. Eu converso com o Marcos Prestes, ele que é presidente da União Gaúcha dos Estudantes e que faz parte da organização. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Essa é a segunda amostra, não é? Isso, é verdade. A gente fez uma já no ano passado, né? Na época de setembro de 2015. A antiga gestão, a antiga gestão e a gente, graças ao êxito que tivemos no ano passado, estamos repetindo agora a dose agora em 2016. E que filmes são esses que estão na amostra? Com que ideia? Isso, a ideia, sim, são filmes de diferentes etapas, na verdade, do cinema russo. Em parceria com a Mos Filmes, que é o maior produtor de cinema da Rússia e um dos maiores da Europa. Eles têm mais de 2.500 obras. Então, são filmes que são de diferentes gêneros e passam por diferentes épocas, assim, do cinema russo, né? Tem filmes que vão lá da década de 30, como agora também, já depois do século XXI também. Então, a gente tem uma expectativa bastante boa, sim, e com filmes dos variados gostos para mostrar a partir dessa semana já em Porto Alegre. São temáticas que têm a ver com o cotidiano e com a luta estudantil ou é o matematicão? Na verdade, assim, tem muito voltado pela luta do povo russo, né? A gente, o próprio filme que abre a amostra, que é o do Alexander, o próprio diretor do filme batalhou muito na época da Revolução Russa, enfim, na época de 17. Então, os filmes, eu ainda não vi, porque é a primeira vez que eu me exibi aqueles no Brasil, né? Eles passam muito por essa questão da batalha, assim, dos povos da Rússia, enfim, da União Soviética na época. E de que forma vocês percebem, né, que uma amostra de cinema acaba tendo um diálogo com os estudantes? Olha, na verdade, a gente, primeiro, a maneira que a gente acha isso é sugerindo a entrada franca para o estudante. Hoje está muito limitado para o estudante que não trabalha, não tem estágio, ir ao cinema e desembolsar. Embora a gente tenha tido um avanço com a lei de minha entrada no último período, a gente acha que oportunizando para o estudante a entrada franca, por exemplo, vai fazer com que ele busque esse cinema de uma maneira mais fácil. E a outra é por uns filmes alternativos, sem aquele do cinema estadunidense, hollywoodiano, que a gente já está acostumado a ver. Então, a gente vai ver filmes de uma época antiga, com uma imagem e uma mensagem diferente para mostrar aí para os jovens e para a sociedade, que se sente a vontade e querer ir na Casa de Cultura a partir dessa quinta-feira, já que estreia a amostra. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Certo, obrigado. Só reforçar o convite ao telespectador, que agora no dia 24, quinta-feira, às 7 horas da noite, na Casa de Cultura. Legal. Bem, agora a música em tempos de padronização e de cultura de massa, diversos são os artistas que batalham para o seu espaço, em especial, dedicados à música autoral. No programa de hoje, nós recebemos o Pedro Borghetti, o Rafa Costa e o Rafael Madruga, que nesta quinta-feira apresentam o show Nós, no Carmelita, aqui em Porto Alegre. Tudo bem? Tudo bem. Baita prazer estar aqui, fazendo esse som, divulgando o nosso trabalho. Nós, né? Esse momento em que a gente se encontra, né? E como é que foi? Eu acho que sim, ó. Uma cena de música autoral tem acontecido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, muito forte, com um monte de artistas surgindo. E a gente, graças a Deus, sempre teve o espaço da TVE, da FM Cultura, pra poder mostrar isso e difundir, né? É muito difícil pro artista... Quem somos nós, né? Quem somos nós? Nós não somos conhecidos ainda. Estamos tentando abrir o nosso espaço e mostrar o nosso trabalho. E aonde que a gente vai mostrar esse trabalho? A gente mostra aqui, na TVE, na FM Cultura, com o maior carinho, com o maior profissionalismo. E isso faz com que nós tenhamos vontade de cada vez mais produzir, produzir, pra mostrar, pra chegar até mais pessoas, né? Pois é, e o bacana, por exemplo, que as nossas mídias, né? Que essas que não são a mídia da grande mídia, né? Conseguem também colocar esse trabalho na roda, né? Conseguem fazer essa divulgação. Por exemplo, eu lembrei agora do Ian Ramil e do Tiago Ramil, né? Dois artistas independentes, gaúchos, né? Que estão também fazendo música autoral e concorreram agora ao Grêmio Latino, né? É uma boa... É a força, eu acredito muito na força da internet, né? Força da internet e da união das redes, né? É o que a gente tá tentando fazer com esse projeto, a rede. É a gente se juntar pra fazer, se juntar com outras pessoas pra tentar aumentar, expandir esse espaço. É legal deixar claro, assim, que nós não é uma banda, não é nada. Surgiu essa ideia, nós, porque, assim, o que vai ter lá no Carmelita? Ah, vai ter a gente, vai ter nós. Eu sou o Rafael Madruga, o Pedro, o Rafa, cada um tem seu trabalho, tem suas composições. Só que aquela coisa, a força do coletivo, se todo mundo se ajudar, todo mundo pegar forte, a gente tem mais força sempre, né? Pedro, quando vocês estão aí preparando um show como esse, né? E cada um traz a sua música, a sua música autoral. De que maneira esse diálogo com teus parceiros aqui pra esse show? Ele acaba, né, transformando e também trazendo outros olhares pra tua própria música. A gente acabou fazendo várias junções de autores, de vários compositores, músicos, e a gente acaba fazendo isso naturalmente, nada combinado, assim. Ah, vamos fazer um assado, vamos fazer uma coisa. E isso se juntou e a gente acaba tocando as nossas músicas pra gente. E trazer esses olhares diferentes pra música é muito bom. E trazer esse feedback também interno é muito bom. E a gente já se junta normalmente pra tocar, e aí quando surge uma possibilidade de tocar, tu quer tocar com teus amigos também. E isso é muito bom e faz bem pra gente. O show tem um repertório somente de músicas de vocês, ou também de outros colegas aí, parceiros, outros compositores? Tem músicas de parceiros, sim, dessas rodas grandes de compositores, a gente acaba se curtindo bastante e se possibilitando tocar uma do outro. Algum cover que outro, mas o mote inicial é nossas composições. Tem uma música de um grande parceiro também, o Cazuza, um grande parceiro. Pode ser de todos nós ainda da nossa vida, né? Legal. Bom, lembrando então que o show, ele acontece? Quinta-feira, às 21 horas, no Carmelita, que é um baita bar, vale muito a pena conhecer, um espaço super aconchegante, que abre também espaço pra artista, pra músico, aparecer lá e tocar. O Carmelita é na Travessa do Carmo, número 54. Ali no Largo Zumbi dos Palmares. Exatamente. Bom, e pra encerrar, eu gostaria de dizer que nós, da Estação Cultura, e os servidores da Fundação Cultural Piratini, nós acreditamos no valor da comunicação pública e defendemos a existência desta instituição aqui no Rio Grande do Sul. Salve, salve, TVE e FM Cultura. É com vocês. Salve, sempre. Salve, TVE e FM Cultura. Força. Um, dois, três, um, dois, três. Fa-fá, 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 uê. Fa-fá, 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 ué Recebo o frio Encontro a fumaça Que sai do copo Bagunça a mente da gente O amor da gente aquece a alma, seja onde for Fumaça eleva a alma, seja qual for Fogo do amor que mata o frio Fogo do amor mais quente que já se viu Fogo do amor que mata o frio Fogo do amor, fumaça que ninguém viu Fa-fá, 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 ué Fa-fá, 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 ué Recebo o frio Encontro a fumaça Que sai do copo Bagunça a mente da gente O amor da gente aquece a alma Seja onde for Fumaça eleva a alma Seja qual for Fogo do amor Que mata o frio Fogo do amor Mais quente que já se viu Fogo do amor Que mata o frio Fogo do amor Fumaça que ninguém viu Papá, papá 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 O amor da gente aquece a alma Seja onde for Papá, papá Papá, papá Bebo frio Encontro a fumaça Que sai do copo Bagunça a mente da gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau